Olá, primeiro ano, tudo bom? Na aula de língua portuguesa de hoje nós vamos falar sobre gênero textual. O gênero textual que eu vou apresentar para vocês é uma receita. O bolo, vocês acham que ele é preparado como? Uma lasanha, um prato preferido seu. É através de uma receita, certo? Vamos lá dar início a esse gênero que é muito bom, a gente vai trabalhar tanto com números, com quantidade, com as palavras, também como vamos imaginar um prato super saboroso. Vamos começar com essa imagem. Observe essa imagem. O que vocês estão... O que vocês acham que essas crianças estão reunidas? O que vocês acham que eles estão fazendo? E você pode observar nessa imagem também que uma das crianças está lendo um papel. Onde vocês acham que eles estão? Vocês acham que eles estão na sala, no quarto ou eles estão numa cozinha? Até porque eles estão bem arrumadinhos, estão parecendo aqueles mestre cuca, certo? Por que vocês acreditam que precisam olhar, que essa criança está precisando olhar nesse papel? Nós observamos que eles estão realizando uma receita, certo? Estão fazendo um preparo. Vamos acreditar que seja o preparo de um bolo. E para realizar o preparo desse bolo nós precisamos de uma receita. Nessa receita ela vai nos detalhar tudo aquilo que nós precisamos. Em quantidades, tá certo? E os ingredientes e o modo de preparo. Tudo nas suas etapas, ok? Nessa imagem nós podemos observar ovos quebrados, líquidos derramados, outros separados e até ainda alguns embalados. Mas numa receita, no preparo de um alimento, o principal é uma receita, tá bom? Então, sabemos que existem aquelas receitas já programadas, que é o preparo de um arroz. A sua mãe é o responsável que está na na sua casa, quem prepara o almoço ou jantar, ele já tem aquela receita já na sua mente. Então, ele já vai colocando os ingredientes ali, já tudo na sua dosagem certa. Mas se por algum acaso, é o responsável que estiver na sua casa que faz o alimento, ele for precisar ou ela for precisar preparar um novo prato para seguir passo a passo, tá? Quando ela não ocorrer erros, ela ou ele vai precisar ter uma receita, certo? Nas receitas, elas são muito importantes porque elas, além das etapas, ela mostra detalhadamente tudo aquilo na sua dosagem que nós vamos utilizar. Lembre-se que nas receitas, elas apresentam números, certo? E palavras. Vou mostrar para vocês aqui, dar uma quebrada no vídeo rapidinho também, outro tipo de receita. Porque você sabe que não só existem as receitas de alimentos, né? Daquilo que nós vamos preparar para comer. Existem também as receitas de médico. Dê uma olhada também nessa imagem. Nessa imagem para você, nessa imagem que eu estou mostrando para você, apresenta dois tipos de receitas, certo? No caso, está mostrando uma receita de reciclagem de papel. Passo a passo, porque se vai precisar para ter o... para reciclar o papel e o modo de fazer, ok? Os ingredientes e o modo de fazer. Já nós temos uma receita médica, onde ele está indicando aquilo que a pessoa vai tomar, a medicação correta, certo? E vocês conseguirem identificar a mudança, né? De uma receita para a outra, bom? Que existem duas receitas. Vou também apresentar para vocês o seguinte, toda receita, ela tem as suas etapas, tá bom? Vou trabalhando com imagens, porque a tijaca, às vezes, só falando, para vocês estarem vendo as imagens, é melhor. Observe essas etapas de receita, olhem só. Toda receita, ela tem a receita de, né? No caso de alimentos, ela tem as suas etapas. Vamos lá dar uma lida com a tia já aqui, esse mousse de maracujá. Toda receita, ela sempre começa com o título. Vamos colocar como título, né? Que é o nome da receita. Depois, nós temos os ingredientes. São os alimentos para fazer a receita. Normalmente, também, aparecem as quantidades necessárias de cada item. Aí, nós temos uma lata de leite condensado. Depois, uma lata de creme de leite. Um copo de suco concentrado de maracujá sem açúcar. Depois, nós temos o modo de fazer. Que é a explicação e passo a passo de como a receita deve ser feita. Está assim. Bata no liquidificador todos os ingredientes. Depois, despeje a mistura em uma vasilha e leve à geladeira por aproximadamente 4 horas. Existem receitas que dão mais detalhes ainda. Como usar com o tempo de preparo e o rendimento. Tempo de preparo é quando ele indica o tempo que leva para preparar a receita, tá bom? Pode ser o tempo necessário. 30 minutos, 40 minutos, 15 minutos. E o rendimento mostra a quantidade de pedaços ou porções de uma receita depois de pronta. Prontinho? Observaram as receitas? Observaram que a tia Jack conseguiu apresentar nessa aula para você esse gênero textual falando sobre receitas? O que eu vou solicitar a tia Jack vai querer que você pegue no seu caderno, vamos lá, o caderno de desenho. No caderno de desenho, você vai colocar o cabeçalho, a disciplina de língua portuguesa e vai colocar assim. Número 1. Você vai colar ou copiar uma receita de sua preferência. Pronto, uma receita que você gosta muito, que você tem um hábito de fazer ou com alguém da sua família ou que você goste desse preparo. Que tal você realizar essa entrevista com quem faz o alimento na sua casa? Você pergunta quantos ingredientes, o modo de preparo? Bom, lembre-se que a receita, ela tem as suas etapas. O nome da receita, os ingredientes e o modo de preparo, tá bom? E também você pode colar, você já pode pegar, né? Talvez você já tenha aquela anotação de uma receita pronta, alguém na sua casa. Você já pode dar aquela recortada e colar bonitinho. Mas é bem mais interessante você pesquisar, sondar na sua casa, como é feito aquele prato seu predilete, tá bom? Então você vai colar ou copiar uma comida de sua preferência, certo? Vamos dar início a esse gênero textual muito interessante, que está falando sobre receita. Tá bom, primeiro ano? Até a próxima aula. Tchau!